Seja bem vindo para mais uma resenha dessa série Os Descontinuados do Boticário Hoje você vai conhecer um pouquinho mais a respeito do Eros Uma fragrância que foi lançada em 1982, ele era um cítrico aromático Diferentemente dos outros perfumes, Eros era uma fragrância bem versátil e bem dia a dia O design poderia remeter ao contrário, poderia trazer à tona aquela ideia de uma fragrância noturna Uma fragrância mais para o inverno ou outono Mas esse perfume era voltado realmente para o seu dia a dia, para o verão Então era uma aposta realmente do Boticário e trazer um perfume bem versátil e bem cítrico Oferecia uma fragrância que ia de 6 a 8 horas e a projeção era moderada Devo te dizer que essas fragrâncias realmente eram bem elogiadas pelo seu desempenho Em termos de versatilidade, como já ressaltei, era um perfume bem dia a dia, bem voltado para o cotidiano Mas você poderia sim usá-lo à noite, era uma fragrância bem versátil nesse aspecto Vou compartilhar com você as notas dessa fragrância e vamos falar um pouco a respeito dessa evolução Notas de saída, cítricos, notas de coração, notas florais e as notas de base, notas amadeiradas Eles revelavam-se uma fragrância bem cítrica Então logo no momento que você borrifava o perfume na pele Ele trazia à tona realmente essa percepção de leveza, de frescor Mas ao mesmo tempo ele trazia um pouco de força, porque você teria acesso às notas amadeiradas Então ele não era um perfume tão bobinho, tão, digamos, silético E pelo contrário, ele trazia aquele toque de sofisticação e de elegância Então além desses cítricos, você também percebia essas nuances amadeiradas E no final da evolução da fragrância, você sentia que o perfume apresentava um toque um pouco mais adocicado Porém, o perfume em si era muito masculino O perfume que deveria voltar, nem que seja numa edição especial Eu acredito que você iria se encantar pela fragrância Eu ainda tive a chance de conhecer o perfume logo na minha adolescência Então ainda lembro um pouquinho do aroma E confesso a você, era um perfume assim, fabuloso Tanto é que na época do lançamento causou um furor, né, por conta do nome Eros Mas acredita, a fragrância realmente era impactante, sedutor Então, tá aí uma dica para o boticário, né Quem sabe eles não lançam uma fragrância assim Música 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 Música